Olá, amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max. Hoje nós vamos continuar falando sobre o sistema de partículas, porém de um modo um pouco mais avançado, através do PFSource, que é um sistema de partículas bem mais avançado do 3D Max e que tem novas opções. Para quem não se lembra, nós trabalhamos há pouco tempo com o emissor de partículas, criando aquele efeito do cardume de peixes, e também já trabalhamos de forma bem simplificada, através do sistema de spray, onde nós criamos o efeito de uma fonte. Vocês devem se recordar, nós temos alguns tutoriais aí, e eu vou deixar logo abaixo da descrição o link para que você veja esses tutoriais anteriores. Só que agora nós vamos trabalhar de uma forma um pouco mais avançada. Então, eu já tenho aqui uma imagem de referência, e será esse tipo de fonte que nós vamos fazer aqui dentro do 3D Max. Para fazer essa fonte, nós vamos criar através do sistema avançado de partículas. Não é nada fácil, tá? É um tutorial que exige um pouco de conhecimento do usuário, porém com bastante calma e bastante atenção, você consegue com certeza fazer esse tipo de tutorial, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que criar um sistema de partículas aqui na nossa perspectiva. Então, vamos lá no painel Create, Shapes, e vamos criar aqui um Particle System. Particle System, nós temos aqui vários sistemas de partículas, vamos usar o principal, PF Source. Então, eu vou criar aqui um sistema principal, e esse sistema já vai emitir algumas partículas aqui para mim de forma padronizada. Nesse sistema de partículas, eu vou transformar o ícone como círculo, ou seja, um ícone circular. Vou reduzir o seu diâmetro, bem pequeno, para ter um diâmetro aí aproximadamente de um jato de água, tá? Vou deixar bem pequeno aqui. E vou desmarcar a opção Logo, para sumir o logo, para não atrapalhar aqui na nossa visualização. Agora, eu quero que ele emita ao contrário. Então, vamos dentro do particle view, sistema de emissão, e eu tenho aqui a opção Speed, que é a velocidade que ele é arremessado. Vou marcar a opção Reverse, para poder arremessar para cima. Temos aqui, logo abaixo, a opção Divergência, que vai espalhar um pouco essas partículas. Temos também o Display, que está como Ticks, vamos colocar como Lines, para simular o efeito de água, certo? A Shape, nós podemos desmarcar, e Rotação, podemos desmarcar. Só fazendo uma observação bem rápida, vou dar um Ctrl Z aqui, marcando o Shape novamente. O pessoal gosta muito de baixar esse programa assim que ele é lançado, tá? O 3D Max, ele lançou a versão 2018, está todo mundo já querendo utilizar. Só que existe um problema, quando o software é criado com muita velocidade, ele acaba gerando alguns erros. E esses erros, eles são corrigidos com o passar do tempo, através das ferramentas Hotfix, do 3D Max, que são ferramentas gratuitas, tá? São correções. O que acontece aqui nessa versão 2017? Eu já detectei vários erros nelas, tá? São erros simples, porém são erros. Um dos erros está justamente aqui na partícula. Se eu transformar essa partícula aqui como geometria, vamos colocar aqui como geometria, e o tipo de Shape como cubo 3D, observem que ele não vai gerar para mim o cubo, tá? Observem que ele não sai dali da base, não gera o cubo para a gente. Isso nas versões anteriores ia funcionar perfeitamente. Aqui não, tá? Isso é um erro, é um bug desse 3D Max 2017, que provavelmente daqui a alguns meses será corrigido. Então, continuando o nosso assunto, vou deletar aqui o cubo, vou deletar a rotação, e vou manter o display como Lines. Vou manter aqui o display como Lines, ok? E agora nós devemos fazer o seguinte, vamos adicionar um sistema de gravidade a essa cena. Então, vamos lá no painel Create, Systems, Space Warps, aliás, e Forces. Dentro de Forces, vamos adicionar a gravidade. Vamos adicionar aqui gravidade ao nosso painel também. Temos aqui Force, ok? Em Force, vou clicar em Add e vou adicionar essa gravidade. Então, ao adicionar a gravidade, nós temos aqui a partícula sendo arremessada, porém bem baixo, certo? Eu tenho que aumentar a força dessa partícula, porque ela ainda está muito baixa. Então, vamos lá no nosso Speed, ou seja, velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a resistência. Então, aumentei a velocidade dessa fonte, vejam que ela vai emitir as partículas um pouco mais alto. Não tão alto, tá? Divergência também, eu vou fechar um pouquinho. Aqui está razoável. Então, voltando aqui ao nosso sistema de partículas, agora eu quero aumentar a quantidade de partículas. Vou colocar aqui a quantidade em 5.000 partículas, para a gente poder trabalhar inicialmente. E o emit stop em 300. Então, eu tenho 100 frames na minha seno. Então, eu estou utilizando aqui somente uma parte dessas partículas. Somente para poder ver, para poder acompanhar como será essa emissão dessas partículas. Bem, já emitimos as nossas partículas. Agora, eu tenho que fazer com que essas partículas colidam em algo, e essa colisão gere novas partículas. Então, eu vou criar aqui um deflector. Vamos lá, dentro do nosso mesmo painel, Space Warps, deflectors. E vamos criar aqui um plane deflector. Vamos criar aqui um plane nessa cena, ok? Esse plane irá rebater as nossas partículas. Então, nós temos que criar aqui uma colisão. Vou clicar aqui em Collision Spore. Vou adicionar aqui a nossa cena, tá? Tanto faz aqui o local. Vamos clicar em Add e vamos adicionar um deflector, que já está aqui na nossa viewport. Agora sim, vamos ver que as nossas partículas, elas colidem. Colidem com o plane e são arremessadas novamente para o alto. O que acontece aqui? No efeito da água, a colisão, ela não dá continuidade, tá? Essa continuidade que eu estou explicando, ela é bem relacionada aqui à bolinha que nós temos, por exemplo, uma bolinha de borracha. Se eu pegar uma bolinha aqui na minha cena e arremessá-la, por exemplo, nessa direção, o que vai acontecer? A bolinha vai bater e vai quicar para frente. No caso da água, não. No caso da água, a água bate e quica para o alto, criando efeito de Splat, tá? Mas ela vai para o alto inicialmente e depois ela se divide. E aqui nesse efeito não está sendo gerado. Então, eu tenho que criar aqui uma continuação para poder fazer esse efeito do rebatimento para o alto. Então, eu vou adicionar aqui um Split Amount, ou seja, eu vou dividir o total dessas partículas. Então, o Split Amount, vamos deixar aqui o Rations em 15%, aproximadamente, tá? Vamos ligar a colisão a esse segundo evento. E notem que já se criou as novas partículas, tá? O Split Amount, ele já foi criado ali. Só que esse Split Amount, ele também tem que ter as mesmas forças atuantes nele. Então, vamos adicionar aqui o Force, que é a gravidade, uma cópia dele. Ele vai utilizar a mesma gravidade que nós temos na cena. Vamos criar também um Deflector nele, um colisão. Então, eu vou adicionar aqui um colisão logo abaixo, com esse mesmo Deflector da cena. Vejam que agora elas vão bater e vão colidir. O tipo de visualização como Lines, tá? Vejam aí que agora as linhas, elas vão rebatendo. O Speed, agora vem uma parte importante, né? O Speed by Icon é de acordo com a direção do ícone. Só que eu quero que elas rebatam pra cima, tá? No caso aqui, se eu tivesse um Plane, um piso reto. Então, nesse caso, eu vou criar um Plane. Vamos lá no painel Geometry, vou criar um Plane aqui na minha cena. Não precisa ser certinho aqui, tá? E esse Plane, eu vou criar uma colisão aqui com esse Plane. Essa colisão, na verdade, não é colisão. O Plane vai arremessar as partículas. A colisão já acontece aqui com o Deflector. Então, vamos criar aqui um Speed by Surface. Speed by Surface. Vamos clicar em Add e adicionar esse Plane. E agora sim, as partículas serão arremessadas para o alto. Observem aqui na nossa vista Front, que as partículas estão sendo arremessadas aqui pra cima. Se eu descer um pouquinho esse Deflector aqui, esse Plane, bem pouco, eu vou ter um efeito um pouquinho melhor, tá? Então, está acontecendo justamente aquele efeito da chuva. Os nossos partículas, elas rebatem e continuam aqui na cena aqui, de acordo com a nossa emissão. Agora, eu quero que essas partículas, elas vão sendo removidas da cena conforme elas vão rebatendo. Então, eu vou adicionar aqui um Delete, para poder deletar parte dessas partículas, tá? Esse Delete, eu vou marcar aqui By Age, de acordo com a idade, e vou colocar aqui aproximadamente uns 30, 20 a 30 frames. Então, temos aqui as partículas, elas vão perdurar aproximadamente 30 frames e vão sumir aqui na nossa Viewport. Isso ajuda a não gastar muita memória do computador, tá? Para poder economizar um pouco aí de processamento. É uma parte ideal aí para poder se trabalhar com partículas. Aqui, voltando ao nosso painel, eu vou arrastar esse Collision Spall do primeiro evento para baixo, tá? Vou deixar ele aqui por último, por questão de organização. E agora, vamos observar o que esse Spall faz aqui na cena, tá? Esse Spall, ele é próprio para poder dividir as nossas partículas. Só que, se eu alterar o painel dele aqui, eu vou conseguir ver se vai haver alguma diferença. Então, Off Spring, ele seria a quantidade de partículas que ele vai dividir. E a divergência é como essas partículas serão distribuídas. Mas, notem que não acontece aqui essa distribuição conforme gostaríamos. Para poder reforçar essa divisão, nós vamos lá no nosso segundo evento e temos aqui o Speed by Surface, tá? O Speed by Surface, eu vou marcar aqui também uma divergência. Por enquanto, não há divergência. Então, vamos marcar a divergência. E agora sim, observem que as partículas se separaram. Vamos tentar ver aqui por cima. Vou mudar a coloração dessa partícula. Vou dar um Hide nesse Plane. E agora sim. Quando as primeiras gotas atingirem no piso, elas vão gerar o efeito Splat e vão sumir. Então, temos aqui os primeiros efeitos já acontecendo, tá? Esses efeitos, conforme elas vão sendo arremessadas para o alto, elas vão sumindo para gerar aí uma economia de memória, de processamento. Essa economia, nós temos que sempre trabalhar aqui através do operador Delete, tá? Então, por exemplo, 10 frames vai reduzir aqui uma quantidade X, tá? Dos nossos, das nossas Splats, né? Dos nossos espirros aqui na cena. E agora temos que fazer aquele efeito de onda no chão. O espirro da água já está sendo realizado. Tá tudo ok? Só trabalhar aqui um pouquinho a divergência para aumentar esse espalhamento. Vou deixar aqui nos primeiros pingos, a gente consegue ver. Ok? A variação aqui, vou variar um pouco, vou reduzir um pouco a velocidade. Então, reduzindo a velocidade, fica um efeito mais interessante. Vamos ver aqui, em tempo real. Ok? Force. Beleza. Até então, nós temos agora os respingos da água, né? Esses respingos estão atingindo o solo e criando esse efeito aqui de respingo da água. Agora, eu quero fazer aquela onda que acontece em volta do respingo. Então, como que nós vamos fazer? Nós temos aqui um split amount, certo? Esse split, eu quero gerar uma segunda partícula com ele. Então, eu vou gerar aqui um efeito chamado spall. Vamos lá no spall. Vamos dividir essa partícula mais uma vez. Então, vamos criar o efeito spall nessa partícula. O efeito spall. Vamos colocar aqui uma coloração verde bem intenso. Ok? Ele já vai gerar aqui as partículas, né? Já vai dividir essas partículas. Agora, temos que gerar o efeito de gravidade nesse evento, o evento de número 3. Para que as partículas caiam em relação à nossa cena. Vejam aí que elas vão cair. O speed by surface, vou copiá-lo também, utilizando o mesmo plane da nossa cena. Então, vejam aí que as partículas vão cair. Só que agora eu quero que essas partículas corram de acordo com o meu plane. Vocês se recordam que o plane estava aqui, né? Eu dei um hide nele, mas ele está aqui. Então, eu quero que ela corra de acordo com a surface, com a malha do meu plane. Então, vamos vir aqui no nosso painel. E nós temos aqui a direção. Direção nós vamos colocar paralelo ao nosso modelo. Então, vejam aí que agora vai acontecer um pouquinho diferente. Vamos aumentar aqui o speed. Fazer aqui uma variação dessa força. Ok? Divergência paralelo ao nosso surface. Vou colocar aqui a divergência em zero, por enquanto. E agora vamos criar somente um deflector. Então, eu vou copiar aqui. Aliás, vou criar uma colisão somente. Vamos criar aqui uma colisão no final. E essa colisão, eu vou adicionar aqui o nosso sistema de colisão. Então, vejam aí que as partículas agora estão se espalhando no piso. Com esse efeito, é só aumentar aqui um pouquinho o nosso sistema de colisão. Certo? E vamos deletar essas partículas em determinado ponto. Então, eu vou adicionar mais um delete aqui. Vamos adicionar um operador delete. Particle age. Vou colocar aqui 30 frames também. 30 está sendo muito. Eu vou colocar 15. Ok. Se observarmos bem, o efeito de onda ainda não está ocorrendo. Apenas está espalhando aqui a água no piso. Essa partícula verde. Então, para a gente poder fazer o efeito de onda, vamos vir aqui em SPALL. SPALL, vou marcar aqui, por exemplo, 10. Vou colocar aqui um valor alto, 10. E vejam que agora vai já dar um efeito de água. Um efeito de onda. Com esse efeito de onda, nós temos aqui o SPALL divergência. Vou deixar aqui, por enquanto, em zero. Vamos ver aqui como que vai acionar. Essa divergência, eu vou aumentar aqui o valor. Vamos colocar aqui em 180 graus. E agora sim, vai gerar aquele efeito de pequenos círculos. Então, temos os pequenos círculos aí de água. O delete. Vamos colocar aqui um valor menor. 5, por exemplo. Para não acumular demais. E o speed. Eu vou reduzir esse speed aqui para 100. Porque eu quero um efeito bem lento. Efeito de água mesmo. Então, aqui nós já vamos ter esse efeito de água ocorrendo aqui na nossa cena. Temos aqui a cascata. A água sendo arremessada para cima. Quando ela cai no piso, ela vai gerar esse segundo aqui, que é o SPLAT. Que é aquela água voando para cima. Então, seria esse display aqui lá em azul. Aqui na velocidade, eu vou aumentar um pouquinho para que ela suba um pouco mais. Vamos aumentar aqui. Ok. Enforce. Vou reduzir também um pouquinho a gravidade. Para que ela suba um pouco mais alto. E agora temos o nosso efeito aí de cascata. Esse efeito pode ser utilizado em outros objetos. Apenas aqui fazendo uma referência. Nós estamos utilizando aqui uma fonte. Mas eu posso arremessar essa água em outros objetos. Então, por exemplo, aqui eu posso arremessar em um atipote. Eu posso criar aqui um atipote na minha cena. Criar aqui com uns 20 segmentos aproximadamente. Vamos lá no nosso painel Deflectors. Deflectors. Eu vou escolher a opção U-Deflector. Que é o deflector universal. E agora eu vou clicar aqui em Pick Objects. Eu vou adicionar um objeto a esse deflector. Adicionei aqui a teapot. E agora esse mesmo deflector vou adicionar aqui ao nosso sistema de colisão. Então, veja que nós temos aqui esse deflector. Vou adicionar esse deflector aqui também. Esse segundo deflector aqui ao nosso painel. E vou fazer o mesmo resultado com as demais colisões. Então, vamos adicionar aqui esse deflector também. E temos mais um operador de colisão. Então, mais um. Add. E adicionamos esse deflector universal. Com todos os deflectors já adicionados aqui aos nossos painéis de colisão. Um, dois e três. Ou seja, três eventos. Agora eu já posso trabalhar aqui com o meu emissor de partículas. Então, eu vou arrastar esse emissor de partículas aqui para o lado. Vou até desativar aqui para não ficar tão pesado. Pode acabar pesando um pouquinho, caso contrário. Então, temos que vir aqui no painel e clicar sobre essas pequenas lâmpadas aqui nos nossos eventos. Então, vou clicar aqui uma por uma em efeito cascata. Para não pesar tanto também, eu vou reduzir um pouco da emissão. Vamos colocar somente mil partículas. Se não pesa muito. Agora sim, eu posso trabalhar aqui com esse emissor de partículas. Então, eu vou virar ele aqui para o lado. Para a nossa emissão aqui. De forma que ele emita como se fosse uma mangueira arremessando água. E agora eu vou posicionar essa tipote aqui debaixo desse jato de água. Vamos posicionar a tipote aqui. Uma vez que adicionamos a tipote, é só sair ligando agora os painéis. Então, vamos ligar aqui e vamos aguardar alguns segundos para poder calcular aqui as partículas. As novas partículas, na verdade. E podemos já dar um play aqui na simulação dessas partículas. Vou tentar sumir aqui com os objetos da cena para não ficar muito complicado. Vamos dar um play aqui para ver o que acontece. Aqui nós já temos o efeito da partícula sendo arremessada em cima da tipote. Obviamente, exige algum tempo de cálculo. Como eu estou gravando, estou com outros softwares abertos. Então, acaba demorando um pouco mais. Mas aqui já dá para ter uma noção boa de como o sistema de partículas reage. Agora ele está aumentando um pouquinho mais a velocidade. Mas isso é natural. Então, eu vou cancelar aqui essa simulação. Vamos dar aqui um stop. E eu vou excluir essa tipote. Excluir ela e o nosso yield eflecto. E observe como que agora já vai calcular mais rápido aqui. Se eu tivesse deixado o efeito de rebatimento da água, a água iria bater aqui e ia rebater para frente. Então, não gera esse efeito interessante aqui de rebatimento de água. Outro resultado bastante interessante aqui para a nossa animação é criar uma chave. Então, eu vou criar aqui uma chave. Vou girar aqui. Vou criar outra chave. Vou girar aqui e criar outra chave. Vou girar aqui e vou voltar para a posição quase que original. Então, o que acontece? Acabou que eu criei essa chave aqui, mas não adicionei o nosso Auto Key. Então, vamos lá. Vou girar esse objeto agora para a direita. Vou girar para a esquerda agora. E vou voltar para a posição original. E aqui temos um efeito de cascata d'água. Então, eu vou dar um Play. Ele vai arremessar a água. E vai sair jogando água aí no nosso piso, certo? Vejam que agora já não é tão pesado, porque não tem objetos complexos na cena. E os nossos deflectors também, eles não estão atuando em toda a área. Então, se eu aumentar aqui, dar um Hide novamente, vamos dar um Play. E agora sim, vamos ter o efeito aí da água quicando aqui, batendo, fazendo esse efeito no piso. Bem, pessoal, para poder finalizar esse tutorial, eu queria mostrar para vocês aqui que o sistema de partículas não é especialmente para a água. Muitas pessoas vão ter esse pensamento, mas não. Nós temos aqui alguns objetos. Infelizmente, o Max 2017 está com aquele bug que eu mostrei para vocês lá no início, que ele não gera geometria. Mas aqui nós temos algumas geometrias muito interessantes para poder trabalhar aqui no sistema de partículas. Então, por exemplo, aqui eu tenho o nosso display, display ticks, né? Vou deletar essa animação aqui para não atrapalhar. Então, nós temos o display aqui no nosso sistema de partículas. Deixa eu só ligá-lo aqui. O display está como Line, vou ligar aqui como Geometria. Infelizmente, ele vai gerar esse efeito aqui, porém, a geometria mesmo que eu gostaria de mostrar para vocês, eu acredito que ele não vai gerar, que é um Shape. Esse Shape aqui, inicialmente, como cubo. Então, ele vai gerar aqui o efeito de alguns cubos sendo arremessados. E temos também outros objetos aqui bastante interessantes. Então, temos aqui coraçõezinhos, tá? Então, por exemplo, corações aqui eu vou adicionar um sistema de rotação, já que essa rotação do coração está somente para um lado. Então, vamos ter aqui alguns corações aleatórios. Ok? Temos também outros objetos aqui como letras. Então, temos aqui umas letras da fonte Arial. Ele vai gerar aqui, vai arremessar muitas letras. A letra, parece que ele já funciona, como vocês podem ver aí. Ele já faz aí o jogo das letras. Temos aqui outras letras também. Arial, Corrier, Times, que é outro tipo de letra, como se fosse fonte de jornal. Temos também as notas musicais, bastante interessante para fazer alguns tipos de efeitos. Então, temos aqui as notas musicais que são arremessadas. E tudo isso partindo daquele mesmo efeito que nós temos, que é o efeito de colisão, o efeito de espalca, espalhamento das partículas e assim por diante. E a partir disso, nós concluímos o nosso estudo. Espero que vocês tenham gostado de mais esse artigo aqui do nosso site. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito. Dê um likezinho aí no vídeo para a gente, para deixar a sua nota. Se você gostou do vídeo ou se não, deixe também no comentário por que não gostou. E em breve nós traremos mais tutoriais como esse. Eu deixo um enorme abraço a todos e aguardo vocês no próximo tutorial aqui do site GFX Total. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho